Recentemente eu fiz um post no Instagram e no Facebook, onde eu falei dos audiobooks para você aprender francês e para você aumentar sua exposição ao idioma francês, porque eu acredito que o contato seja fundamental na hora de você aprender francês. E nesse post eu falei dos audiobooks. Os audiobooks eu falei que é uma coisa essencial para você aprender, eu perguntei para o pessoal se eles conheciam, se eles utilizavam, etc. E a minha grande surpresa é que muitas conheciam, mas pouco utilizavam, por diferentes razões. E uma das razões que se destacou é que na verdade o pessoal não utilizava porque não conhecia. Então eu decidi fazer uma lista de sites onde você vai poder encontrar gratuitamente audiobooks em francês para você acompanhar, para você ter acesso a conteúdo em francês e que isso não seja mais uma desculpa, porque conteúdo bom e conteúdo de qualidade na internet é o que não falta. Então vamos lá, eu vou passar a minha tela assim e você vai me acompanhar. O primeiro site que eu destaquei é esse daqui, Odiocité. Ele está aqui e você vai ver, eu vou colocar todos os links na descrição desse vídeo. Odiocité é um site onde você tem livros áudio grátis, free, sem pagar nada e ainda eles são ilegais e ainda você tem a transcrição. Então o único porém é que são livros clássicos, são livros antigos. Então basta você entrar aqui, abaixar e você vai ver os temas que você pode escolher. Então livro clássico, contemporâneo, amor, critica social, esoterismo, humor, livro policial, religião, lenda, fábula, enfim. Você vai ter tudo. Odiocité é um livro que vai pegar com a transcrição. Eu vou fazer um exemplo, clicando aqui em clássico. E você vai ver, a gente já vai cair num livro, sei lá, eu vou pegar o primeiro, um romão, eu não conheço, tá? Mas esse daqui é o primeiro, por exemplo, é uma versão integral de um livro. Você tem quem leu, essa pessoa assim, Daniel Lutranger. O livro áudio demanda 20 minutos e o MP3 são 15 MB. E você tem a transcrição aqui. Basta clicar aqui que você vai encontrar, ele vai te enviar num outro site onde você tem a transcrição interna do livro. Ou seja, tudo legal, tudo masticado pra você e tudo perfeito, tá? Então esse daqui é o melhor, você não precisa nem se cadastrar aqui. Você pode até... não, você não pode se cadastrar, não. Não, não, não precisa. Então esse daqui, primeiro, você tem o áudio, a transcrição com o link, você tem tudo. Vou fechar aqui. Então, audiocité, que é o primeiro. É muito completo, tá? O segundo se chama Literature Audio. Eu acho que ele é mais completo ainda. Você vê que ele tem mais de 6 mil livros de áudio grátis. Ele funciona do mesmo jeito, tá? Esse daqui é legal porque ele saiu de uma associação sempre lucrativa na França, que é pra ajudar os deficientes visuais, tá? Então, pessoas começam a ler, a gravar a voz, livros que podiam, né? E disponibilizar pra todo mundo de uma forma gratuita. Então a mesma coisa, aqui, eu vou pegar um livro. Eles estão aqui, tá? Você tem o gênero de livro. É só forçar, tá? Que você vai encontrar todos os livros. Então eu vou pegar, sei lá, o... Esse daqui, Aventure d'Arsène Lupin, que é um livro clássico também. São livros que são livros de direitos autorais, por isso que você consegue. E aqui você tem todos os livros. Cadê meu áudio? Cadê meu áudio? Aqui. Vou clicar aqui. Isso. Cliquei no livro e eu caí no lugar. Aí, basta depois... Na verdade, escolher... Esse daqui que eu escolhi uma coleção. Então não foi o melhor exemplo, mas está funcionando. Vou escolher o primeiro, tá? A versão 1. Eu vou cair aqui, onde eu tenho o... O estado aqui. E aqui eu tenho a voz. Aqui, tá? E se eu quiser os capítulos, tá aqui. A versão texto, tá aqui. Enfim, você tem tudo. Igual o primeiro. Você tem primeiro o áudio e depois você tem que buscar um pouco melhor pra você encontrar o texto. Mas sempre tem o texto. Nesses dois, sempre tem o texto. Então eu vou fechar isso daqui. Esse daqui é o Literature Audio. Também tem um link na descrição do vídeo. Ele é muito bom, tá? Eu gosto muito. Eu gosto muito desses dois primeiros. Depois, você tem uma outra coisa. Que é um wiki source, tá? Então é tudo free também. Que são textos pra você... Que são textos disponíveis em versão áudio. Ou seja, você tem audiobook, mas sem a transcrição. Então, basta você clicar em um desses daqui, aqui, e você vai ter direito a um texto áudio sem a transcrição. A única coisa chata é que eles aqui não vêm com a transcrição. Ou seja, fica bem mais difícil de acompanhar. E também são livros clássicos. Então, o vocabulário nem sempre fica atualizado. O perfeito. Um outro que você não vai encontrar a transcrição é esse aqui. Mas esse aqui é tão bom que eu resolvi colocar porque ele é muito legal. Por quê? Porque esse daqui são vocabulário atuais, tá? São coisas bem recentes, assim. Do magazine que se chama Slate. Slate.fr Que vem do Oudible, tá? Oudible, eu acho que pertence à Amazon. Mas é um negócio grátis também. Então, você tem história. Esse daqui de 33 minutos, etc. Esse daqui de 35, por exemplo. E tudo isso aqui é moderno. Então, com vocabulário atualizado, etc. Mas aqui, você só vai trabalhar sua compreensão oral. E você não vai conseguir trabalhar, acompanhar com o texto. Então, ele é menos interessante. Mas ele é legal pra você pôr no carro e escutar. Na verdade, é como um podcast, sabe? Então, faz assim porque também vale muito. Mais um. Mas aqui você vai conseguir só escutar. São esse daqui de writtencollege.edu. Que eu não sei de onde que vem. Ah, do Massachusetts. Então, dos Estados Unidos. São leituras de poema. Então, esse daqui, pra quem gosta de francês muito clássico. Você vai ter a mesma coisa. Então, basta você clicar. Por exemplo, eu vou pegar o primeiro. E você vai acessar ao texto. O começo do texto. Mas eu acho que o texto você consegue encontrar. E o áudio. Basta clicar no seu escuto áudio. Daqui, writtencollege.edu. Acabou? Não. Depois a gente tem mais fontes sem transcrição. Então, aqui a gente tem Karl Marx. A gente tem La Conteste do Seguro. Alexis de Tocqueville. Enfim, a gente tem muitas coisas clássicas. Que são livros de direitos autorais. Onde você vai clicar. Sei lá, vou pegar o primeiro. Balzac. Que é um clássico. Aqui. Eu clico e vou escutar. Como eu te falei, o problema é que você não tem a transcrição. Então, se você não tiver o livro pra te ajudar a acompanhar em francês. Você não vai conseguir. Então, é interessante. Mas não é o melhor. Um dos grandes problemas dos audiobooks, aliás, é isso. Você não tem acesso a... Sempre, na verdade, você não sempre tem acesso à transcrição. É essa transcrição que a gente precisa. Mas, olha que legal. Eu separei aqui. Pra você dar uma pesquisada, às vezes, no Wikisource, nesse site, você consegue encontrar textos free, que são grátis, porque os direitos autorais não se aplicam mais. Então, às vezes, você vai encontrar o texto que a gente viu no site anterior, aqui. Então, você vai primeiro encontrar o áudio no outro, e aqui você vai encontrar a parte escrita. Então, pode ser uma possibilidade. Você vai ter que ir aqui, pesquisar. Você vai colocar o título do livro, e talvez você vai encontrar. Bom, mas qual que é o grande problema? O grande problema é que todos esses livros que eu passei, ou quase todos, a maioria desses audiobooks, eles não são atuais. Por quê? Porque, na verdade, são coisas velhas. Então, são poemas, são coisas do passado. E nem sempre a gente vai falar assim hoje em dia. Aí, Henrique, então, como é que eu vou fazer pra ter acesso a um francês atual? Se eu quiser, por exemplo, escutar o artigo do jornal de hoje, etc. Então, tem uma coisa que é muito legal. Tem esse site, dá uma olhada aqui. Astrid, que é um site francês. Então, você vai ter que se inscrever primeiro aqui, criar sua conta, pra depois poder acessar essa parte, como eu, como Henrique, você criou. Como que funciona? Você vai pegar qualquer artigo. Aqui, por exemplo, eu peguei um artigo do Le Monde, tá? Escola obrigatória a 3 anos. Escola obrigatória a partir dos 3 anos. E o que eu vou fazer? Eu vou copiar aquele texto, por exemplo, aqui. Eu vou jogar. Bom, etc. Você sabe fazer isso. Eu faço um Ctrl-C, Ctrl-V num Word, tá? E depois eu vou jogar. Não aqui. Eu vou jogar aqui. Por quê? Porque depois eu vou ter acesso a um sintetizador de voz, um robô. Eu posso escolher a voz que eu quero, tá? Tem várias vozes com sotaque, né? Do Quebec, inclusive. Da França. Você quer escolher. E esse robô, ele vai te ler um textão. Então, pode ser 10 páginas que ele vai ler. Talvez vai demorar um pouco. Mas, qualquer coisa ele vai ler. Então, não é perfeito porque é a voz de um robô. Então, mesmo podendo escolher a velocidade, o som, o volume do som, não vai ser um negócio perfeito. Porque é um robô. Então, ele é um pouco robotizado, justamente. Falta expressão, falta emoção da voz. Porém, fica muito legal porque você vai ter direito a um vocabulário totalmente atual. Então, se você não tiver acesso a podcast sobre atualidade, e que você quer ler um texto específico, mas que você ainda não sabe ler perfeitamente, essa aqui é uma saída super legal. Então, também vou colocar o link de acesso lá. Aí, depois, qualquer dúvida, é só colocar aqui no Word, no PDF. Eu aconselho no Word porque fica no DocX, ele consegue aqui. Fica mais simples, até para você depois mexer, se você escrever alguma coisa errada. E praticar. Porque, como eu falei, os audiobooks com transcrição, eles vão te ajudar demais na sua compreensão. Quanto mais você praticar, mais exposição você vai ter em relação ao francês, e mais resultado você vai ter consequentemente. Então, pratica sim, que essa aqui é uma dica boa, barata para você, porque é tudo gratis, né? Para você ter contato sempre com o idioma francês. E essa aqui é uma dica que eu gosto de aconselhar para meus alunos, para todo mundo, porque o contato é super importante. Então, me fala agora nos comentários se você já conhecia esse site, se você utiliza, se você vai utilizar. Me fala um pouco nos comentários para ver, para ajudar esse vídeo a viver e para ajudar o YouTube a compartilhar esse vídeo. Ok? Merci beaucoup, a gente se vê no próximo vídeo. Salut!